A morte por acaso é o azul no baralho da sorte A morte sem sul nem norte Sul e norte é uma coisa só, um só vento forte Cabeças arrancadas, ceifadas ao chão, seu suporte A morte coringa do sul e do norte Norte sem sul, o sul sem norte Viagem sem passaporte 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 A morte por acaso é o azul no baralho da sorte A morte sem sul nem norte A morte por acaso é o azul no baralho da sorte A morte por acaso é o azul no baralho da sorte A morte por acaso é o azul no baralho da sorte A morte por acaso é o azul no baralho da sorte Essa primeira música foi um poema do Cassiano Ricardo, que eu musiquei em 2015 por conta de um edital aqui da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E aí eu comecei a brincar com poemas. Poemas do Cassiano, eu fiz quatro para esse edital, o Vietnã foi premiado, ela entrou na premiação prevista na ocasião. E aí eu me empolguei e comecei a fazer mais. Essa chama-se Lâmpada do Operário. O rosto do dia numa estampa de ouro, A alegria sai cedo, Com gosto de café na boca e ovário na rosa. O povo de novo na rua, Seu sistema planetário diário, A estrela da alva, Lâmpada na mão do operário. O rosto do dia numa estampa de ouro, A alegria sai cedo, Com gosto de café na boca e ovário na rosa. O povo de novo na rua, Seu sistema planetário diário, A estrela da alva, Lâmpada na mão, Na mão, Na mão, Na mão do operário. O rosto do dia numa estampa de ouro, A alegria sai cedo, Com gosto de café na boca e ovário na rosa. O povo de novo na rua, O povo de novo na rua, O rosto do dia numa estampa de ouro, A estrela da alva, Lâmpada na mão, Na mão, Na mão, Na mão do operário. O rosto do dia numa estampa de ouro, A alegria sai cedo, Com gosto de café na boca e ovário na rosa. O povo de novo na rua, O rosto do dia numa estampa de ouro, A alegria sai cedo, A estrela da alva, Lâmpada na mão, Na mão, Na mão do operário. O rosto do dia numa estampa de ouro, A alegria sai cedo, Com gosto de café na boca e ovário na rosa. O povo de novo na rua, Seu sistema planetário, Diário, 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 A estrela da alva, Lâmpada na mão, 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 Na mão do operário. Todo dia, Todo dia, Diferente, Mas todo dia, Todo dia. Sortilégio. 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 Coração e não corola batendo, Transistorizado, Batendo o sofrego por antidata, Coração e não corola batendo, Transistorizado batendo o sofrego por antidata, Num sertão do futuro que seu enigma estará, Escrito num anel de prata, Escrito num anel de prata por uma feiticeira, Coração e não corola batendo, Transistorizado batendo o sofrego por antidata, DescheBU2. Num sertão do futuro que seu enigma estará, Em escritum num anel de prata por uma feiticeira, Descreva batendo o sofrego por anticon para o antequivo. A data, a data, a data. Bom, nessa leva de composições, teve uma que virou um parceiro, aí eu apresento um outro parceiro, um parceiro que é meu conterrâneo, de Belém, do Pará, Dudu Neves. Isso foi um dos poemas que eu musiquei, que acabou virando Negamalê, que é um ijexá. Negamalê nagô Adora água e flor A soldada me sangra na copaça, navega a sua graça. Na beira do mar, quando passa, faz pirraça, Saindo do meu riso, olhar que sabe incendiar, perfume de brisa e onda. Meu canto lírico é meu deleite, cada vez que a luz reluz, sua tese é origem De pura tentação De pura tentação De pura tentação Do tu 태That Dú, lu, 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 esc traction Ch blurry banyak 권, asko rastre, se sentir tem como ger Because iFL Assim é uma olunzinha que expande a limpa A soldada me sangra na cobaça Navega a sua graça Na beira do mal vou encontrar Quando passa eu tô, eu tô Faz pirraça rindo do meu riso Olhar que sabe incendiar Perfume de brisa e onda Meu canto lírico na cor, na cor É meu deleite Cada vez que a luz redor Sua tese é origem De pura tentação Nega a maler do amor Bom, ainda na ideia de poemas, eu fui buscar Poemas Vi um monte de poemas, de músicas Que eu nem sabia que eram poemas O Fagner fez um monte, por exemplo Belchior foi outro também E aí eu peguei Fernando Pessoa E tem três poemas do Fernando Pessoa Dos heterônimos Eu toco o apontamento A minha alma partiu-se Como um vaso vazio Caiu pela escada Excessivamente abaixo Caiu das mãos da criada Descuidada 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 Caiu Fez-se em mais pedaços Do que havia Loíça no vaso Asneiras Impossível Sei lá Tenho mais sensações do que tinha Quando me sentia eu Sou um espalhamento de cacos Sobre um capacho por sacudir Fiz barulho na queda Como um vaso que se partia E os deuses que há Debruçam-se do parapeito Da escada e fitam Os cacos que a criada deles Fez de mim Não se zangam com ela São intolerantes com ela O que eu era Um vaso vazio Olhamos cacos absurdamente Conscientes Mas conscientes de si mesmos Não conscientes deles Olham e sorriem Sorriem Intolerantes A criada Involuntária A lastra, a grande escadaria A tapetada de estrelas Um cacos brilhar Um caco brilhar Virado do exterior Lustroso entre os astros A minha obra A minha alma principal A minha vida Um caco E os deuses Olhando Especialmente Pois não sabem Por que ficou ali Que ira Ir a ronda Ir a ronda Ir a ronda Hoje de manhã Sai muito cedo Alberto Caeiro Ir a ronda Hoje de manhã Saí muito cedo Por ter acordado ainda mais cedo E não ter nada que quisesse fazer Que quisesse fazer Que quisesse fazer Não sabia que caminho tomar Mas o vento soprava forte Varia para o lado E segui o caminho Para onde o vento Me soprava nas costas Assim tem sido sempre a minha vida Assim quero que possa ser sempre Vou onde o vento me leva E não me sinto pensar Vou onde o vento me leva E não me sinto pensar Hoje de manhã Saí muito cedo Por ter acordado ainda mais cedo E não ter nada que quisesse fazer Que quisesse fazer Que quisesse fazer E não ter nada que quisesse fazer Assim Assim tem sido sempre a minha vida Assim quero que possa ser sempre Vou onde o vento Vou onde o vento me leva E não me sinto pensar Vou onde o vento me leva E não me sinto pensar Vou onde o vento me leva E não me sinto pensar Agora é outro heterônimo Chamado Ricardo Reis Estais só Estais só Ninguém o sabe Cala e finge Mas finge sem fingimento Nada esperes que em ti já não exista Cada um consigo é triste Tem sol se há sol Ramos se ramos buscas Sorte se a sorte é dada Sorte se a sorte é dada Sorte se a sorte é dada Cala e finge Cala e finge Mas finge sem fingimento Mas finge sem fingimento Nada espere que em ti já não exista Cada um consigo é triste Tem sol se há sol Ramos se ramos buscas Sorte se há sorte é dada Estás só, ninguém sabe Cala e finge Mas finge sem fingimento Nada esperes do que te já não resista Cada um consigo é triste Tem sol se há sol Ramos se ramos buscas Sorte se há sorte é dada Estás só, ninguém sabe Cala e finge Mas finge sem fingimento Nada esperes do que te já não exista Cada um consigo é triste Tem sol se há sol Ramos se ramos buscas Sorte se há sorte é dada Estás só, ninguém sabe Estás só Outro parceiro Carlos Drummond de Andrade Sonetilha do falso Fernando Pessoa Onde estáás? É a samba Bicara Onde está? Não sei Quem é que em agosto? Onde morri, onde morri Existo e das peles que visto Muitas a que nem vi Onde nasci, morri, onde morri Existo e das peles que visto Muitas a que nem vi Sem mim como sente Posso durar Desisto de tudo quanto é misto E que odiei ou senti Nem Fausto nem Mefisto Adeus a que se ri desse nosso aristo Eis-me a dizer assisto Além nenhum aqui Mas não sou eu Nem isto Muitas a que nem vi Onde nasci, morri, onde morri Existo e das peles que visto Muitas a que nem vi Sem mim como sente Posso durar Desisto de tudo quanto é misto E que odiei ou senti Nem Fausto nem Mefisto A Deus a que se ri desse nosso aristo Eis-me a dizer assisto Além nenhum aqui Mas não sou eu Nem isto Mas não sou eu Nem isto Não sou eu Tira o rio Está registrado Eu sou Demetro Cassiano é outro E agora mais uma com Dudu Neves Aula na Lua A leve rosa Só revela A mar da drama Só somos sós Há dias, a data da saída Sem o dia e do mês Lava esse aval Roda esse corpo Processa a dor O vivo aroma O amor ao vivo O terrível é ele Horroquim O terrível é ele Horroquim Terrível é ele Horroquim Terre Horroquim É ele Horroquim O trote torto, o treco certo, o mito é ótimo Ó, nossas luvas avulsas, sonho a cantar o danado E o danado ataca O vivo aroma, o amor ao vivo O terrível é ele vir reto 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 Sou luz, sumi sem óculos Aula na lua, aula na lua, aula na lua, aula na lua Bom, mais uma parceria agora com o Dudu Neves Diz que foi pescar Isso aqui remete a nossa região, região norte É um baiãozinho Me beijou com tanta força, colando a boca como a mil Apertou as ancaduras, feito um abraço de preguiça Me beijou com tanta força, colando a boca como a mil Apertou as ancaduras, feito um abraço de preguiça Pegou o reme, pulsar, pinga, fume, coité Por um rio sumiu e disse que foi pescar Já passou o tempo das águas, floralinga pela beira, saracura, canta no gabó Mais a linda nem burtou A chuva inteira já estiou, mas os meus tristes olhos não secou E mais outro cheiro, meu cangote, e foi colando de arrepio Arredou os bostos do outro, pra lenda além do fim do rio Pegou o reme, pulsar, pinga, fume, coité Por um rio sumiu e disse que foi pescar Já passou o tempo das águas, floralinga pela beira, saracura, canta no gabó Mais a linda nem burtou A chuva inteira já estiou, mas os meus tristes olhos não secou Já passou o tempo das águas, floralinga pela beira, saracura, canta no gabó Mais a linda nem burtou A chuva inteira já estiou, mas os meus tristes olhos não secou E mais outro garro, meu culote, e foi colando de arrepio E os rostos do outro também foi para além do fim do rio Também pegou o reme, pulsar, pinga, fume, coité Diz que foi pescar Mas quando já? Muito bem, eu quero fazer os agradecimentos agora A Fundação Cultural Cassiano Ricardo Esses projetos são muito importantes para os artistas do entorno Mostrarem os seus trabalhos Ao projeto Musical Por do Sol No qual é esse que a gente está fazendo Ao curador e diretor do projeto Cabé Pinheiro A produtora VMD Laís Branco E o Pedro Henrique Ferraz Que estão aqui nessa produção Que mais? A equipe técnica E produção Sidney Ferreira O Jorge Furlan E o Rony Christian Muito grato A vocês Vou fazer a última música Aliás, essa não é a última É a penúltima Apresentando Vladimir Goulart E Juliana Hart Esses são os compositores Nessa eu só estou na interpretação São dois amigos Pai e filha, na verdade E algumas eu fiz com uma fala feminina Dá para perceber pela letra, né? Essa também é uma fala feminina Por onde passo pela casa encontro rastros Eu te encontro em cada canto, em cada espaço E se puder o teu amor a mim jurar A ti prometo um eterno descansar Eu passeando em seus cabelos de manhã Me ocupando só com chá de hortelã Olhos sorrindo do jeito que você gosta Despreocupada com o que bem pouco importa Eu também me esparramo em toda parte Te deixo louca com mais de cem mil detalhes Avanço em qualquer pedaço que apareça Ou quem puder, assim não tem quem Não enlouqueça Eu sei que há dois, sempre haverá imperfeições Por isso escolho as minhas tuas Sem ilusões Eu passeando em seus cabelos de manhã Me ocupando só com chá de hortelã Olhos sorrindo do jeito que você gosta Despreocupada com o que bem pouco importa Eu também me esparramo em toda parte Te deixo louca com mais de cem mil detalhes Avanço em qualquer pedaço que apareça Ou quem puder, assim não tem quem Não enlouqueça Eu sei que há dois, sempre haverá imperfeições Por isso escolho as minhas tuas Sem ilusões Agora uma... A última canção Chama-se Crias E essa é letra e música Minha Fiz para as minhas Ela está Se procurar Já está gravada Se acha no Youtube E eu aproveito para Fazer aqui O agradecimento Ao parceiro Jorjão Carvalho Que ajudou nessa produção E fez o arranjo Que vai ser parte Reproduzido aqui No violão Parte de mim Cria que deu Leva a dizer Já não mais eu Antes de mim Assim se deu Alma no ser Sopro de Deus Por vezes sem avisar Feito frio no verão Faz o leme girar Quer você queira ou não E um novo sentido Traz sentido Por que será? Trilha que eu quero ver Enquanto o meu ser durar Levado pelo desejo Na gana de encontrar Olho praquilo e vejo O amor materializar Crescer, querer ser Crescer, querer ser Crescer, querer ser Crescer, querer ser De gato pra cá e pra lá A mostra do que será Um choro pra reclamar Um peito pra saciar De olho se bisuntar Num instante que descuidou O tempo que não levou Pros olhos mais que um piscar E o outro que faz careta Estranha no paladar Põe pra fora da boca Metade de um emboar Crescer, querer ser Crescer, querer ser Crescer, querer ser Crescer, querer ser Parte de mim Cria que deu Leva de ser Já não mais eu Antes de mim Assim se deu Alma no ser Sopro de Deus Por vezes sem avisar Feito frio no verão Faz o leme girar Quer você, queira ou não E o novo sentido Traz sentido pro que será Trilha que eu quero ver Enquanto o mês é durar Levado pelo desejo Na cana de encontrar Olho praquilo e vejo O amor materializar Crescer, querer ser Crescer, querer ser Crescer, querer ser Crescer, querer ser De gato pra cá e pra lá A mostra do que será Um choro pra reclamar O peito pra saciar De olhos se bisuntar No instante que descuidou Tempo que não levou Pros olhos mais que um piscar E o outro que faz careta Estranha no paladar Põe pra fora da boca Metade de um emboar Crescer, querer ser Crescer, querer ser Crescer, querer ser Crescer, querer ser E o novo sentido Traz sentido Por que será Trilha que eu quero ver Enquanto o mês é durar Levado pelo desejo Na cana de encontrar Olho pra eles Vejo o amor materializar Crescer, querer ser Crescer, querer ser Crescer, querer ser Crescer, querer ser Começou a circular Crescer, querer ser Crescer, querer ser Crescer, querer ser Crescer, querer ser Começou a circular Os dois, 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 dois Que parte direta De bom sucesso Pra depois Crescer, querer ser Crescer, querer ser Começou a circular Um, dois, dois, dois Que parte direto de bom sucesso Pra depois Crescer, querer ser, querer ser Crescer, querer ser, querer ser Crescer, querer ser, querer ser, querer ser